Pois olha, aqui a minha pimenteira chumbina já foi quase que destruída pela lagarta. A lagarta que come árvore de tomateiro, come árvore de pimenteiras e outras hortaliças. E aí, é tão difícil a gente encontrar ela, porque ela se camufla. Ela é verde como as folhas ou até mesmo como a árvore, mas eu tenho certeza que ela está aqui. Olha, onde ela está? Doidinha. Isso aí, se o cara não chegar a tempo na árvore, ela destrói tudinho. É a lagarta que consome as folhas das pimenteiras. E aí ela se camufla tanto quanto a folha. Se passar um dia, ontem eu não vim aqui. Se passar um dia, a gente já vai ver que ela destrói tudinho. Tirar ela aqui. Tirando ela. É essa lagarta que come as folhas das pimenteiras. E tem que exterminar ela. Eu sei que, infelizmente, é a ordem da natureza. É um comendo o outro, né? Mas tem que tirar. 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 Tirar.